Renato Galocho não gostou não, hein? Do quê? O Jorge Nicola... Aham, ou o Fabrício Romano brasileiro, né? Calma, calma. Não? Calma. Ah, você queria dizer, eu esqueci de comentar, mas o negócio do Martial com o Flamengo, o Fabrício Romano que deu, tá? Que estavam falando ali, né? Não que ia rolar nada não, mas o Fabrício Romano deu. Quando o Nicola der, aí a gente tem certeza que vai acontecer. Nicola falou, né, que tinha um negocinho aí entre o Renato Portalupe e o Cruzeiro. Tá? Que fez que o Renato desse a seguinte declaração aqui. Qual? Ah, a declaração do Renato foi de boa. Ok. Mas o empresário dele ficou puto. Tá. Atenção, nota oficial do Renato Galocho sobre a questão do suposto interesse do Cruzeiro ou que ele já estaria negociando com o Cruzeiro, não sei o quê. Em virtude de tudo que vem sendo dito nos últimos dias, gostaria de esclarecer uma coisa. Não fui procurado pelo Cruzeiro, não me ofereceu Cruzeiro e meu empresário não me ofereceu Cruzeiro. Quem me conhece sabe que esse não é um comportamento meu. Cruzeiro é um grande clube. Fui campeão lá e respeito muito a entidade e os profissionais que estão no clube. Espero que esse assunto esteja encerrado. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro e vamos brigar até o fim para colocar o nosso clube no lugar mais alto possível da tabela. Ou seja, desmentiu, né, o que o Nicola falou. Normal. 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 Tendo ou não tendo conversas, ele ia falar isso. Sim, só que aí o empresário dele, aí agora, cara, eu acho que realmente não tinha nada mesmo não, porque, por que o empresário vai falar? Porque ele está puto. Entendi. Porque não deve ter nada mesmo. Ou ele está puto, que vazou, que não devia. Bom, aí está meio puto. E aí? O que ele disse? Ele postou nos stories dele uma foto do Nicola, escrito, mentiroso caçador de cliques. Olha. Tá? Olha. E aí, e a nota dele sobre o caso foi. Veio ao público esclarecer que a notícia sobre a negociação com o Cruzeiro é totalmente falsa. Não houve em nenhum momento qualquer contato com o clube, conforme, inclusive, confirmado pela própria diretoria desse. Essa divulgação de notícias infundadas reflete a triste realidade da perda do jornalismo sério por parte de Jorge Nicola, que dissemina a desinformação. Estou tomando as medidas legais cabíveis para lidar com essa difamação e garantir que a verdade seja preservada e marcou o Nicola e o Cruzeiro na postagem dele. Olha, posso perguntar uma coisa para o nosso chat? Por favor. Mentiu? Mentiu. Né? Eu estou com o meu mano Renatão. Aí o cara, assim... É, uma situação aí, né? É uma situação. Ué. Tem uma coisa que o Nicola conheceu. Eu vou dar informações que são 100% verídicas. Por que você está indo embora? Por que você está indo embora, John? Ué. Mas... Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. O cara, pô, um jornalista conhecido justamente... Conhecido, realmente. Exato. Justamente por saber de tudo que acontece nos bastidores da bola antes dos outros. Sempre, porra, antecipa para o público o que está acontecendo. O raio-x do público, pô. Eu não entendi por que as pessoas tratam desse jeito. Por que o coração se levanta. Eu não entendi. Você, de caso, entendeu? Porque eu não entendi. Bom, está aí essa declaração oficial do Renato e a do empresário dele. Ficou bem puto, né? Então, normalmente, os empresários não... Né? Não... Né? Não sei. Mas, né? Você aí... Os cruzeirenses que foram no chat aqui. Deus me livre, Renato Portalupe, no meu cruzeiro. Isso. Pô, Renatão é bom. Não, ele está se passando. O Renatão é bom, pô. O Renatão é bom, né? Então, essa é a situação, né? O Gustavo Ribeiro falou aqui. Apurei informações internas do cruze e vi que acertaram com o grande nome da bola. Fernando Diniz. Esse é um grande nome. Mas é que ele está agora... Está empregado, né? Está fazendo filme lá dentro da história universitária. Cara, nesse, porra... Essa é a história que o Adam Senna adoraria, né? Um técnico que acabou de alcançar a maior glória da sua carreira. Aí ele é demitido. Interrompem o sonho da vida dele bruscamente. E ele vai lá se reconectar junto com o filho dele. Porra, caralho. Esse é um filme da Dançã, né, cara? Puta que banho. Bom demais. Bom, e... Uma situação no Fluminense, hein, rapaziada? Que situação no Fluminense? Fluminense ofereceu... Falando do Fluminense. Fluminense ofereceu uma renovação de contrato pro Ares e o Ares recusou. E por que parecia isso? Parecia que a situação é a seguinte. O Ares está no Fluminense... É o jogador mais importante do Fluminense. Pra mim, sei lá, top 10 de jogadores em atividade hoje no Brasil, né? Joga muito. E o Ares teria tido um acordo com o Fluminense de que se viesse oferta da Europa, que ele queria ir. Que o sonho dele é jogar lá. Já está com 25, 26 anos, né? Ele queria ir se tivesse oportunidade. E o Fluminense não quis negociá-lo. Eu entendo o Fluminense não querendo negociá-lo. Os principais jogadores. E eles não iam conseguir muito dinheiro nisso aí. E já perderam o André, né? Verdade. Assim, seguraram bastante, não é verdade, né? Conseguiram segurar bastante o André e tal. Mas o Ares foi lá. Só que aí, né, o Ares ficou... A informação é que o Ares ficou bolado. Aqui, ó. Obviamente, se ele recusou a proposta de renovação... Tá aqui. Destaque do Fluminense essa temporada. O Ares, John Ares, recusou a proposta de renovação contratual. A oferta foi de extensão por mais 4 anos e 3 meses. O que faria o vínculo até 2028. Também foi uma proposta de um considerável aumento salarial. A informação que tem é que foi um aumento de 50%, tá? Mas teve uma informação publicada internamente pela TNT que o Fluminense recusou a proposta do Galatasaray da Turquia que seriam 12 milhões de euros e o Fluminense não quis vendê-lo, tá? E o Fluminense tem um detalhe. O Fluminense também só tem 50% dos direitos dele. Então, tipo, em qualquer negociação ele só ia ganhar metade, né? Então tem essa questão também. E tá aqui, o colombiano foi pai na segunda e viajou pra se apresentar a seleção colombiana em Caro Peru, nesse final. E aí ele recusou essa proposta e aí a gente tem aqui o empresário dele, ó. Ah não, isso aqui é outra coisa. O empresário do Ares, ó. O empresário do Ares fala em guerra de narrativas sobre o futuro e contesta a presidente do Fluminense, dizendo que descumpriu o acordo. Ele fala o seguinte, o empresário do Ares. Tem um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos de resto. Tudo segue na guerra de narrativa. É, em vão. O jogador tem contrato até 2026, não tem porquê mexer. A declaração a gente do Ares vem no momento que a proposta foi feita ao atacante e foi recusada. Aí isso é foda, né? Porque aí, se gerar a situação, o jogador estiver insatisfeito jogando ali, é tudo que o Fluminense também não precisa agora, principalmente depois que perdeu o André. O Ares é, o Fluminense ainda corre risco, que eu já vi. Eu acho que tem que sair mesmo. Porque, cara, eu vi tricolores, tá? Depois que o Fluminense saiu da zona, depois de mil, comemorando como se já não tivesse o rebacamento. Acabou, não tem mais risco de rebaixamento, entendeu? E tem um grande risco de rebaixamento também. Então, assim, e aí, e agora perdeu o André. Se perdeu o Arias, se perdeu o Arias, é complicado. Então, assim, é uma situação que ou o... Joga muito, hein? Joga muito. Ou o Fluminense acorda com o Ares. Não, então, sei lá, já não é o meio do ano, vem a proposta, a gente libera. Tentar consertar esse relacionamento aí, porque ele é importante demais pro Fluminense. Ele é importante demais. Então, vamos ver como é que vai ser aí. para o Flu. E aí, galera? O São Paulo tá bolado. Por quê? Porque não sei se você viu, Croce. O São Paulo... Tá sempre bolado. O São Paulo, o Tricas... O Casares tá sempre chorando. Não, mas tá... Mas aí que tá, né, Croce? Chora sempre. Mas aí, quando tem razão, chora mais, né? Aí, chora com razão, mas chora mais. Porque o gol do Fluminense lá começou com a mão na bola ali, do Thiago Silva. Foi foda também, né? Esse aí complicou um pouco. E é o que a gente fala, que a arbitragem brasileira não sabe com essas regras. Não. Simplesmente. Não. São Paulo irá reclamar... Cada um conhece a sua, né? Exato. São Paulo irá reclamar na CBF de arbitragem na derrota do Fluminense e o Casares deu uma entrevista falando que não saiu até agora o áudio do VAR. Aham. Estranho. Ó, o... Diria eu. O Casares deu uma entrevista e falou, Arbitragem é algo muito difícil. Nós tivemos no Rio. No momento, só nos cabe representar, formatar um processo sobre essa situação. Reitero aqui. Até agora, o áudio do VAR não foi colocado. Na nossa representação, pedimos isso. Estou estranhando essa demora. Que a CBF disponibilize esse áudio. É, por que que não saiu ainda, hein? Quase uma semana. Por que que não saiu ainda? Porque deve ser bizarro, pô. Com certeza é bizarro. Sabe o que deve ser? Ó, o cara meteu a mão na bola. Não meteu a mão, mas tá tranquilo. Não, não, não. Então, por que aconteceu? O VAR chamou. Sim. O juiz foi lá. Será que o juiz falou, ah, cara, isso é bobeiro, não vou dar nada não. É, é. Foi isso. Mas foi exatamente a resposta que o... Não vai alongar o cadiz, pô. Foi a resposta que o árbitro... Lá da Europa. Depois do jogo, ele foi perguntado, ele falou que teria falado, né? Que ele não ia marcar, porque foi um erro, pô, muito infantil, né? Pô, bom senso aí, pô. O bom futebol, pô. Ó, o Caio Zanetti mandou aqui cinco reais e falou... O que? O Cross apenas corrigiu. O Samir apurou os valores exatos. São três milhões de salário, mais meta, mais porcentagem em ações de marketing. Pode chegar a mais de quatro milhões por mês. Aí já é o que eu falei, né? Faz mais sentido, realmente, né? É o que eu tinha falado, porque um atleta assim, ô, rapaziada, pra se submeter, ele vem muito bem amarrado em contrato pra começar e pra ficar interessante pra ele, a gente tá falando de três mil de reais. É, claro. Pra ele, né? Isso não quer dizer lá tanta coisa assim. É, 500 mil euros. É, exatamente, 500 mil euros. Então, esse é o ponto. Então, pra ele tem que ser financeiramente agradável. Então, é, dois, dois milhões pra ele, pô, quanto é que é dar dois milhões pra ele? Dá em euros... 300 mil euros. É foda, né? A gente tá falando simplesmente de um dos atacantes picas que tem, holandeses. Então, um cara desse não viria por duas milhas, uma milha e meia, né? O cara tá falando aqui, né? Que o Abel botou a mão na bola, foi expulso, o Thiago Silva não. Verdade? Então, né, tem... Tem que escolher o momento de pôr a mão na bola, né? É, não, nenhum momento, eu acho, né? É, não, nenhum momento, eu acho.